E agora, agora eu vou ligar meu V-Trigger, mano. Agora tudo vai ficar mais forte do meu lado. Noooosssss! Alô! Olha, na verdade vamos fazer o seguinte. Peraí, 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 peraí. Se eu V-Trigger não é colocar essa faixa na sua cabeça. Põe essa faixa no olho do nosso amigo Denis, que aí sim vai ser fantástico. Ah, maluco, gostei. Dá um minutinho aqui, peraí. Peraí. Você dá uma licencinha, querido? Aqui, ó. Pois não. Pois não, eu não tô vendo nada. Nada? Nossa, aquela média auditória faz parecer tão fácil. Eita! Ô, Denis, deixa seu olho no lugar, por favor. É pra você só vendar o rosto dele, não é pra você matar o Denis. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Um pouquinho pra cá. Não, peraí, deixa eu arrumar aqui. Ah, agora foi. Não, mas eu vou aparecer. Tadá, você tá ouvindo alguma coisa? Não! Tá aparecendo a Tartaruga Ninja, mano. Da hora! Eu vou com... Você está com o seu personagem em cima da Laura, só pra você saber, tá? É, vamos dar um... Tá certo, então eu... Vamos ver se eu consigo escolher o personagem que eu gosto. Vamos ver. Quem que é? Vou pegar o mais noia de todos. Esse aqui é o chinês. Nossa, velho. Ele conseguiu decorar o personagem sem olhar. Você tá ferrado, rapaz. Cara, eu não dependo disso. Posso ir então? Vambora? Podemos, podemos. A gente tem que avisar ele quando começa ou podemos... Não, aviso. Eu aviso, é lógico. Também não vamos deixar... Não é pra ficar tão fácil assim. Se for assim, eu vou deixar no modo tutorial sem o cara bater e você ganha. Não, calma. É só uma pergunta que eu queria saber pra saber que eu vou perder mesmo assim. Atenção que agora você sabe que ele vive a filosofia japonesa e quando você desativa um dos órgãos vitais, ele melhora os outros. Então fique esperto aí que os movimentos dos dedos dele vão ficar muito rápidos. O Denis! Nossa! Ah, maluco! É só um dedo, calma. Vamos lá, então. Vai, tá valendo. Pode mandar ver, velho. Aqui, ó. Toma essa então. Pera aí, pera aí. Pera aí, velho. Eita. Vixe, onde eu tô, mano? Ah, então. É esse que é o esquema. Você acha que é... Putz, o cara tá ganhando de mim mesmo assim. Pera aí. Pera aí. Pessoal, esse jogo tá tenso. Tá tenso. Eu tô... Eu não consigo conversar. Aí, ó. Olha o Rafa. Mano. Aqui, ó. Ó, ó. Olha, o Rafa deu um Shoryuga em você. Eu não sei nem de que lado que eu tô, é que é difícil. Você tá do lado da tela ali, ó. Meu Deus do céu, não é possível. Do lado da tela. Ó, como é que dá honra? Do quê mesmo? É o... Aí. Olha só. Ó, maluco. Aqui, ó. Xablau. Mano, eu tô prestes a ganhar minha primeira luta do Street Fighter contra o Denis. Ô, Denis, pera aí, velho. Eu tava aqui feliz. Agora, cara com o pau. Não, porra, Denis. Não, sai, Denis. Não, 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 não. Na moral. Chegou. Nossa, por pouco. Cara. Caio do Denis. O Rafa ganhou. O Rafa ganhou. Pera aí, mas foi só o primeiro round. Exatamente. Você começa do lado esquerdo. Denis. Boa sorte, cara. Eu comecei do lado esquerdo? Esquerdo. Isso me ajuda. Atenção, olha só. Agora o Rafa tá tenso, porque agora o Denis sabe do lado, velho. Eita, agora você ficou na direita. Aí, ó. Vou dar uma ajudinha, vou dar uma ajudinha. Não, ô, velho. Ó, você tá vendo? Agora é do direito. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na zoia. Na zoia. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, toma essa, então. Aqui, ó. Pera aí. Esquerda. Agora você tá da esquerdinha ali, ó. Tá na minha canhota ali, ó. Ô, mano. Nossa, velho. Pera aí, como é que você... Agora você tá do direito. Pera aí. Aí. Ô, louco. Olha só, ô, Denis, por que que o personagem dele ficou roxo? É, o Fang envenena os caboclo. Olha aí, hein, velho. E aí, agora eu tô perdendo sangue sem fazer nada? É, ele perde, mas é bem pouquinho. O grande lance do Fang é... Não é que ele vai causar um grande estrago com o veneno, mas é mais a pressão psicológica, né? Você consegue cortar o veneno... É, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou. Eu descobri o que eu preciso fazer pra ganhar das pessoas. As pessoas não jogarem. Vai fechar o olho delas, cara. Qual que você vai jogar? Eu vou escolher uma. Escolha essa fase aí mesmo, vai. Eu vou jogar... Com quem que você quer? Eu vou jogar com esse aqui, ó. Eu vou com quem? Esse é o Ryu. Acertei, é o Ryu, então. E eu vou com quem, então? Então eu vou fazer um clássico. Você vai com quem? Eu vou... Vou honrar a faixa que eu estou usando sobre meus olhos. Bora. Agora, velho? Agora vai, hein? Agora vai. Ryu, o lendário peregrino, o guerreiro, sempre ao encontro do mais forte. Ah, cara, aqui, ó. Meu bíceps é maior que o seu, mano. Já começou? Não, calma. Ainda não, ainda não. Você começa do lado esquerdo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Desconfiar na gente? Confio. Então, cara, ó. Aqui, agora vocês vão ver o que a gente chama o famoso farofeiro. Conhecido como farofeiro. Farofeiro? O que é o farofeiro? Ele é um cara que faz os golpes nóis de qualquer jeito. Começou. Golpe nóis de qualquer jeito, então? Mais ou menos o que o Rafa está fazendo, assim. Pô, peraí, velho. Entendi, então a gente pode definir o Rafa como farofeiro. Não, não é farofeiro. Ô, não, peraí. Vai ganhar de perfect aí. Não, peraí. Peraí, velho. Eu acho que ele vai perder bonito. Não vou, não. Aqui, ó. Agora vai. Chablau, combo aqui, ó. Toma esses combos, então, aqui, ó. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ó. Tomando um monte de combo aqui. Seus olhos estão tudo sangrando. Nossa, velho. Você já está... Está esquerdo, está esquerdo. Olha aí, o cara já soltou. Aí, ó. Toma esse combo aqui, ó, filhão. Aqui, ó. Só estou esperando... Ô, peraí, velho. Calma aí. Na moral. Peraí, ó. Aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Você já está aqui, ó. De pé, aqui, ó. Tomando uma nas orelhas. Aqui, ó. Com os olhos tudo do cara. Nossa, velho. Quase me deu. Mano, como assim? De onde vem isso aí, velho? Está esquerdo, está esquerdo. Peraí, peraí. Peraí, que eu estou... Não, peraí. Nossa, perdeu! Inacreditável! Inacreditável, não. Por que eu falei inacreditável? É a coisa mais óbvia que tem. Ô, louco. Ó, pra variar, o Denis está sem óculos e vendado. Ou seja, ele está duplamente... Ah, Denis, já começou, tá? Não te avisei porque eu sou apelão mesmo, tá, cara? Aqui, ó. Sabe que eu estou na sua casa? Direito, direito agora, Denisão. Agora estou no direito. Aqui, ó. Peraí, velho. Ô, ô, ô. Peraí, mano. Mano, o que... Ele está olhando, não é possível. Não estou, não, mano. Pior é que não está, não. Aqui, ó. Toma essa, então, cara. É que você narra a luta pra ele. Quando você acerta... Isso é verdade. Quando você fala, toma essa, fica meio óbvio, né? Então, eu estou quieto aqui, ó. Estou bem longe de você sem fazer nada, tá, amigão? Estou aqui só chamando você aqui para vir aqui me pegar. É direita, é direita. Está na direita agora? Está na direita. Quando eu falar, mudar o lado, eu falo. Cuidado, Rio. Você está para morrer. Ele vai soltar um especial em você. Estou achando. Não é nada, cara. Sabe por que não? Porque aqui é talento, ó. Aqui, ó, malucão. Chablau, ó. Pegou, pegou, pegou. Knock out. Knock out. Então, está um a um. Um a um. Para deixar mais emocionante. Agora vai. A luta continua. É pura emoção. Pura emoção. Começou. Direito. Desculpa, esquerdo. Estou no lado do player 1. Exatamente. Também conhecido como lado esquerdo. Aqui, ó. Aqui, ó. Você achou que eu estava perto. Ah, aí, ó. Você achou que eu estava perto, né? Não estou, estou... Oh, peraí. Está indo pelo som do meu botão? Não. Não, não. Está indo pela imagem do jogo, né? Também não. Eu estou indo... Eu estou no puro... Pura adivinhação alucinante. Olha, do jeito que o Rafa está jogando, na verdade, ele está controlando aquele urso. Olha que ela tinha a zona de vermelho loucona lá atrás. Olha, toma essa, então. Nossa, velho. Deu uma agora... Todo lado certo? Está esquerdo. Está esquerdo. Eu estou na esquerda agora. Eu só vou aviso, só vou falar quando muda. Então, está bom. Estou na esquerda. Estou na esquerda porque eu acho que você vai ganhar a aula. Não vai, velho. Cai, viu? Nossa, velho. É agora. Como assim, velho? Nossa, velho. O que chamou esse maluco? Na moral. Lá se foi... Lá se foi o quê? Peraí, peraí. Ô, toque... Agora, para acabar. Acabou! Acabou! Era a coisa mais óbvia que tinha para acontecer. Já sei. O que aconteceu? Ele perdeu. Eu ganhei. Yes! Já era. Yes! V-Trigger! Não foi dessa vez que eu ganhei do Denis, mas eu vou continuar treinando e eu vou ganhar dele um dia, eu prometo. Você que está assistindo, coloca... Puta, peraí, peraí. Você vai fazer uma promessa mesmo? Não vou. Peraí, a gente vai de novo, então. O cara joga desde os 5 anos de idade, cara. Não vai ter como você ganhar nunca dele. A não ser que nem foi agora que você é ganho do cara. Praticamente assim. Eu te odeio. Qual é a dica que você dá para mim? A próxima vez eu quero ganhar de você, cara. Eu quero ser o cara jogando Street Fighter e eu tenho que melhorar alguma coisa. O que eu posso melhorar para ganhar de você? É jogar mais paciente. Jogar mais paciente, mais tranquilo. Apertar... É igual eu falei, conhecer os botões, o básico, os normais. Então é você sempre apertar o botão com certeza do que você está apertando e do que você está fazendo. É isso aí. Tchau, pessoal. É isso aí. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti